Que cai na quinta colocação Meu amigo, a 7 tá gigante Tem um forçamento interessante, agora é importante Se eles conseguirem manter essa negativa ali Porque tirar a Ryze de dentro daquela casa Vai ser bem difícil também Com certeza, o que mais tá preocupando Pra equipe da Ryze ali É porque, nesse momento Tem uma Atom que tá ali, o susto duro de roer A Atom já segurou ali duas equipes Ali tentando avançar, a VK caiu próximo a eles Tem a Mesex também pressionando Então assim, eles vão ter que avançar Realmente em direção a esse campão E se vier todo mundo junto aí complica Mas olha a granada forte do Sar Ele que joga, está infibada A boa hora se parou o Sar Já vai pro Roby porque ele não perdeu Eles aproveita o timing também Aparece pro jogo, aparece pra briga A Ryze focada A Ryze tá esperta A Ryze precisa do Diken Tine também Se é a 4, 7 eliminado Ele finaliza o Fran Atom cai na tua boca Sao Roby 3 agora Tem alfa 7 nas costas O Sar já tem informação Olha como vem o Revo O Revo Esto é Ryze vs Alpha Sech A primeira partida que jogan Os 4 jogadores de Alpha 7 E... Está 4 vs 4 Não se sabe quem vai ganhar agora mesmo Pero Alpha 7 tem mais zona O que pode fazer que ponan um huevo Se vão assim bem separado E que 2 e 2 Porque os 4 jogadores de Ryze Se vão... Aí está E o Revo E rematado de 1 O que acontece Revo eliminado A Ryze no foco Alpha 7 com 10 eliminações com 13 eliminações com 7 sabemos que Caílo não falha na granada ahi está Caílo se tumba 2 faz um bom trabalho o rematou de 1 e os mafiosos têm que para o ruchar ojo gigante ojo gigante vamos ver regula por Garix homem que é mafioso e GG primeira partida con os 4 jogadores e se la lleva não sei, não sei que dizerles Alfa7 fez um push bem grande da 11ª posição e brincar a 3ª tem que darse o mesmo não sei o Alfa7 de antes pode ser que faça magia na América Celeste não sei o que vou negar não sei, não sei o que não sei o Alfa7 de antes também é é é é é